Item 24, processo 48.500.0017.60.2013.52. Resultado da audiência pública nº 2 de 2016, instituído com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa nº 676 de 2015 e disciplina os requisitos de medição de radiação solar necessários à outorga de autorização para exploração e alteração da capacidade instalada de centrar geradoras fotovoltaicas. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Só um segundo, gente. Então, na 31ª reunião pública ordinária, realizada em 25 de agosto de 2015, a diretoria da ANEL aprovou a resolução normativa nº 676, que estabeleceu as condições e procedimentos para emitir outorga de autorização para implantar e explorar centrais geradoras fotovoltaicas, bem como registrar centrais geradoras com capacidade instalada reduzida. Em 28 de outubro de 2015, a Associação Brasileira de Energia Solar, ABSOLAR, protocolou o ofício nº 23, solicitando a retificação dos requisitos de medição de radiação solar estabelecidos pela resolução normativa nº 676. Em 10 de dezembro de 2015, a superintendência de concessão e autorização de geração manifestou-se acerca do pedido apresentado pela ABSOLAR por meio do memorando 498. E na 9ª reunião pública ordinária, realizada em 2 de fevereiro de 2016, a diretoria colegiada da ANEL decidiu abrir a audiência pública nº 2, via intercâmbio documental, no período de 4 de fevereiro a 4 de março, com o objetivo de colher subsídios ao aprimoramento da resolução normativa nº 676, especificamente no sentido de disciplinar os requisitos de medição da irradiação solar necessários às outorga de autorização para exploração e alteração da capacidade instalada de centrais geradoras fotovoltaicas. No âmbito da audiência pública, foram recebidas 16 contribuições sobre o tema, encaminhadas por 10 agentes do setor. A Energi Side Energy, a Coppel, a 6 Solar, Empreendimentos Energéticos, Energi Brás, Energias Renováveis, Eudora Energia Empreendimentos e Participações, Cepel, Lubic, Consultoria, Solar Atroenergia, Furnas Centrais Elétricas, Apine, Intercâmbio Eletromecânica e Solar, Irecela e TDA. E por meio da nota técnica 603, a SCG analisou as contribuições recebidas, recomendando a aprovação de resolução normativa que aprimora os requisitos de medição de irradiação solar necessários à emissão de outorga de autorização para implantação e exploração de centrais geradoras fotovoltaicas trazidas pela resolução normativa 676. Em 23 de setembro, por meio do memorando 284, a SCG complementou a instrução para imploramento da resolução 676, é o relatório. Então, a audiência pública decorreu de uma solicitação da BISOLAR, que requeria alteração dos requisitos de medição de irradiança solar estabelecidos na resolução normativa 676, tendo em vista a distinção de metodologias existentes entre o regramento adotado neste ato e a portaria MME nº 21, de 18 de janeiro de 2008, alterada posteriormente pela portaria 226, que disciplina os requisitos técnicos para habilitação e participação em leilões de energia. A exigência da apresentação de históricos de medições foi introduzida pela portaria nº 226 e ratificada por documento da empresa de pesquisa energética, a EPE, no qual condiciona o cadastramento e habilitação técnico dos projetos de geração a partir de foto solar ao atendimento dos seguintes requisitos para apresentação de históricos e medições. Então, para empreendimentos sem tecnologia de concentração de radiação, a partir de 2016, o mínimo de um ano de medições consecutivas da irradiação global, horizontal, no local do empreendimento e integralizadas a cada minuto. E para empreendimentos com tecnologia de concentração da radiação, a partir de 2016, o mínimo de um ano de medições consecutivas da irradiação direta normal no local do empreendimento, integralizada a cada minuto a partir de 2018 e, a partir de 2018, no mínimo de três anos. Publicada em março de 2016, a portaria MMS 102, aplicada aos novos leilões de energia, a partir da data de publicação dessa portaria, também condiciona o cadastramento, com vistas à habilitação técnico dos impedimentos de geração a partir de fonte solar, de fontes alternativas e de energia de reserva junto à EPE, conforme requisitos supracitados, diferenciando-se na especificação das medições, as quais devem ser integralizadas a cada dez minutos. Adicionalmente, o documento da EPE nº 65, de 2013, especifica que as medições refridas na portaria 102 sejam realizadas dentro de um raio de até dez quilômetros do local do empreendimento e acompanhadas de leitura da umidade relativa à temperatura, velocidade do vento e por equipamento redundante de medição da irradiância global horizontal. E, no âmbito da NEO, na Resolução 676, é considerada a exigência de segregar as leituras de radiança solar em componentes e radiação global difusa e direta, por ser usualmente recomendada para dimensionar usinas fotovoltaicas de médio porte, maiores de 1 mega, no caso das tecnologias, e permitir melhor caracterização da área de implantação da usina. Entretanto, devido à incipiência da fonte no país, pouco se pode afirmar sobre a expressividade dos ganhos técnicos e econômicos na adoção dessa metodologia. Diante disso, e tendo em vista as informações trazidas pela Bessolar, incluindo as dificuldades enfrentadas pelos agentes devido à divergência de metodologias adotadas pela EPE e pela NEO, recomendou a reabertura do debate desse tema com a sociedade por meio de nova audiência pública. Então, em relação às contribuições, 13 foram parcialmente ou integralmente aceitas e 3 não foram aceitas, por serem divergentes ao tema em debate. Todas as contribuições foram devidamente analisadas, conforme dispostas no relatório de análise das contribuições anexas à nota técnica nº 603. Das contribuições recebidas que foram consideradas aceitas ou parcialmente aceitas, cabe o destaque para as seguintes alterações aqui propostas. A retirada da exigência de apresentação de leitura e certificação de dados solarimétricos para obtenção de despacho do registro e requerimento de outorga. A supressão da exigência de leitura da irradiância difusa e a exigência do período não inferior a 3 anos de medição, no caso de empreendimentos com concentração de radiação. Então, da retirada da exigência de apresentação na leitura de certificação de dados solarimétricos para a obtenção da DRO. Foi sugerido que o sumário de certificação de medições solarimétricas, conforme o item 2.5 do anexo 1, fosse suprimido, de forma que a certificação das medições solarimétricas não fosse apresentada na etapa da obtenção da DRO. As contribuições indicam que o empreendedor pode alterar a tecnologia adotada no decorrer do período entre a DRO e a efetiva outorga. Além disso, é apontado que a certificação deve ser contratada caso o empreendimento venha a se cadastrar para o leilão, não onerando o desenvolvimento do projeto antes do momento necessário. De fato, conforme o posicionamento da SCG, por meio da nota técnica 603, não há óbice em exigir que a solarimétrica e outros documentos da qualificação técnica sejam apresentados somente na etapa da outorga. O DRO tem por finalidade registrar a intenção do empreendedor e implantar um novo empreendimento, que posteriormente poderá ter a sua tecnologia comercializada no ambiente regulado ou preitear a respectiva outorga anel. No primeiro caso, os requisitos de medição serão avaliados pela EPE, para o cálculo da garantia física. E no segundo caso, tais documentos serão apresentados no momento do requerimento da outorga de autorização. Dessa forma, faz necessário o remanejamento da exigência de certificação de medições e especificações da qualidade técnica, que seriam os itens 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 do anexo 1, para o anexo 2, que seriam os documentos a serem apresentados para a obtenção da outorga. Cabe destacar também as diversas contribuições nesse quesito de certificação dos dados solarimétricos referentes às exigências de equipamento first class ou superiores nas medições. destaca a SCG que esta é uma competência da certificadora independente, que aprova esses dados. Nos termos das normas técnicas vigentes, a escolha do equipamento dessa forma deve ficar por conta e risco do empreendedor, o qual avaliará os custos e benefícios da escolha do equipamento de leitura. Dessa forma, não cabe a anel disciplinar o tema. Esse movimento é muito semelhante com o que a gente fez em PCH. Joga essas etapas de análise técnica mais para o próximo da obtenção da outorga e responsabiliza o empreendedor sobre a qualidade dos estudos realizados. Em relação à supressão da exigência de irradiância difusa, nesse aspecto, alguns agentes argumentaram que, tecnicamente, a exigência do componente de irradiância difusa, na segregação das leituras da irradiação solar, é irrelevante à predição energética a partir da fonte fotovoltaica. Outros apontam que a sua supressão é apenas para equiparar os requisitos trazidos na portaria, quer dizer, só para ter coerência e equiparação entre o que o MME e a EPA exigem e o que a anel requisita. Sobre esse sistema, tendo em vista que até a presente data não há empreendimento solar fotovoltaico em operação comercial, não há dados empíricos que permitam a avaliação das diferentes metodologias. Somos a isso o fato de que agentes já instalaram estações solarimétricas atendendo as normas definidas pela ANEL, ou aquelas definidas no MME, a gente tem as duas situações. E, portanto, é razoável que, para fins de outorgas, se aceite ambas as metodologias, leitura de irradiação global horizontal ou leituras de irradiação global difusa e direta. Nesse caso, podendo um componente difusa ou direta ser calculado. Entretanto, cabe destacar que as condições para cadastramento de empreendimentos de geração junto à EPE, com vistas à habilitação técnica para a participação de leilões, são aquelas estabelecidas na portaria 102, que é a radiação global horizontal. Em relação à exigência do período mínimo de três anos, a SCG aponta que, conforme a discussão na audiência pública, não faz necessário estabelecer período não inferior a 36 meses para medições a partir de 2018 dos empreendimentos fotovoltaicos a ser otorgados pela ANEL. Período esse que seria equivalente ao dos empreendimentos de fonte eólica e ao disposto na portaria MMS 102, no inciso 3, que fala que, a partir de 2018, o período de medições não inferior a 36 meses para empreendimentos heliotérmicos ou fotovoltaicos com tecnologia de concentração. A gente grifa aqui com tecnologia de concentração, que é um pouco específico. Nesse caso, de fato, no caso das centrais fotovoltaicas com sistema de concentração solar, as leituras de radiança direta normal estão em escala linear em relação à potência a ser produzida pela central geradora, o que não ocorre com as eólicas, que baseiam sua produção em leituras de velocidade do vento, grandeza que afeta ao cubo a potência instalada do parque. Portanto, no caso desse sistema, a partir de 2018, justifica-se a manutenção do período de dois anos para medição de radiança normal, período este menos restritivo ao apresentado na portaria 102 ao disposto na Resolução 676. Em relação a outros aprimoramentos, ao fim de expor do anexo 1 da Resolução, com relação a uma relação exaustiva dos documentos necessários ao requerimento da outorga, destaca-se também a inclusão da exigência de comprovação de regularidade fiscal perante as contribuições previdenciárias e as de terceiros ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS, e com as fazendas municipais e estadual e federal, do domicílio ao sédio do interessado, que já era previsto na Resolução 676. Por fim, conforme destacado pela SCG, no Memorando 284, os atos autorizativos das usinas fotovoltaicas alcançados pela Resolução 676, que não tinham comercializado energia no ambiente de contratação regulada e cuja conexão se dê na rede de distribuição ou operando de forma isolada, devem fixar apenas o prazo de 36 meses contados da data da publicação do ato para entrar na impressão comercial do empreendimento. A não obrigatoriedade da inserção de cronograma de implantação nos atos autorizativos de outorga das centrais geradoras fotovoltaicas análogo às usinas termoelétricas, conforme a Resolução 546, já é entendimento pacificado na diretoria e ratificado pela Procuradoria Federal Junta a Anel, portar traço de empreendimentos que não fazem uso de bem público e não têm obrigação de aposta garantida de fiel cumprimento. A gente retira aqui o cronograma do ato, mas deixa a previsão final, só não tem um detalhamento. Então, do exposto, considerando que consta o processo 48.500.00176, de 2013, dígito 52, voto pela missão de resolução normativa da forma da minuto sem anexa, que visa alteração da Resolução Normativa 676, que estabelece os requisitos necessários ao toque de autorização para exploração e alteração da capacidade instalada de centrais geradoras fotovoltaicas. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a diretoria decidiu por alterar a Resolução Normativa 676, de 2015, que estabeleça os requisitos necessários à outorga de autorização para exploração e alteração de capacidade instalada de centrais geradoras fotovoltaicas e da outras providências. Próximo dia.